Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer um vídeo que eu não ia gravar, eu ia me maquiar e gravar vários vídeos, mas resolvi me maquiar aqui com vocês e testar algumas makes, gente, que tá tudo em caixa, que eu recebi e vou testar, ia testar pra me maquiar, então vou me maquiar pra gravar vídeo, uma make bem basiquinha, acho que não, vamos ver o que vai sair aí no final. Espero que vocês gostem de eu ter colocado gravar e gravar essa make pra vocês. Se gostarem, não se esqueçam de clicar aí no gostei. Se é nova, se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos e era isso. Então, chega de papo e vamos lá se maquiar comigo. E uma coisinha, como eu disse que eu não ia gravar e resolvi gravar, eu já tô com base no meu rosto, hidratante e primer, só isso. Então, a partir de agora eu vou usar tudo com vocês. Então, vamos lá. Gente, eu recebi da marca Miss, ó, dessa marca aqui. Deixa eu ver se tá virado, deixa eu ver. Não, assim mesmo, ó. Camuflagem, eles lançaram essas camuflagens, vem 5 gramas, ó. Tipo a ideia da camuflagem da Maquie, só que é um potinho bem menor. Eu vou usar na cor Beige Claro 02. Tem o fundo amareladinho, então ajuda bastante a neutralizar aí as olheiras. Ó, gente, passei aqui na região da olheira. Agora eu vou esfumar com essas esponjinhas que eu recebi lá da Maquie L'Anne, gente. A esponjinha pequenininha e eu já ouvi falar muito bem delas. Então, gente, eu vou espalhar todo esse corretivo com essa esponjinha pequenininha, na região dos meus olhos, dando batidinhas, até esfumar bem esse corretivo. Gostei da cobertura do corretivo. Essa esponjinha super funcionou, por mais que eu tô usando ela seca, gente, úmida, deve ficar bem fofinha. Aí, gente, de pó, eu vou usar esse pó aqui da Nath Capelo. Opa, que é translúcido na cor... Translúcida? Ó, o pozinho da Nath Capelo. E eu vou usar um pincel que eu recebi da Macryl'Anne de pó, gente. Que é da linha Max. Então, esse pincelzinho aqui de pó. Ele é chatinho, então encaixa bem aqui. Gostei, gostei. Primeiro aqui na região dos olhos. E depois o restante. O que que eu vou fazer agora? Boa pergunta. Ó, gente, recebi... Vou usar esse aqui. Eu recebi esse lápis delineador de sobrancelha da marca Misa, ó. E eu vou preencher minha sobrancelha com ele hoje. Então, vou fazer risquinhos aqui, gente. É muito pigmentado isso aqui. Vou pegar um cotonete. Vou pentear aqui, ó, com um pentinho. Gente, eu acho que eu não sei mais preencher com lápis, não. Não ficou muito grosso? Gente, só corrigindo uma coisinha aqui pra vocês. Esse pincel aqui de pó não foi a Macryl'Anne que me enviou. Foi a Diana Beauty, que ela tem uma lojinha no Instagram e foi ela que me enviou. Que eu recebi pincéis dela, da Macryl'Anne. E a Macryl'Anne também me enviou pincéis. Só corrigindo aí. E agora eu vou pegar um pincel que a Macryl'Anne me enviou de sobrancelha, ó, gente. Ele tem um ladinho que é chatinho, assim, pra preencher a sobrancelha. Ó, corta diagonal. E também o outro pra pentear. Pentear. Então eu vou pegar esse lado do pentear pra tentar esfumar um pouco esse lápis. Gente, não sei mais preencher minha sobrancelha com lápis. Real oficial. E vou dar uma penteadinha pra ver se eu esfumo melhor esse produto aqui no meu pelo, ó. Ah, esfuma melhor sim. Não fica tão riscado, ó. Esse aqui é o número A14, gente. Gostei. Bem pigmentadinho o lápis, gente. Até quase fiquei com uma rena aqui na sobrancelha. Tô brincando. Aí eu vou testar da marca Miss também, gente. Tá até fechadinho, ó. Vou abrir aqui com vocês. É o Blush Bronzer. Vou usar ele como contorno, ó. Ele é um tom que é clarinho, assim. Então vai se encaixar bem pra mim. E ele tem uma leve cintilância. Um leve shimmer. Vou aplicar bem sutil, porque eu tô só me maquiando pra gravar vídeo. Então eu vou fazer um mega contorno. Olha, ele tem um tom mais laranjinha. Mais bronzer mesmo, ó. Gente, bem pigmentadinho. As coisas da Miss é uma marca nova no mercado, eu acredito. Vocês encontram no site dele, gente. Eu vou deixar aqui no box de informação o site bem certinho. Eu vou voltar com o pincel do pó e só vou dar uma esfumada aqui geral nas bordinhas desse bronzer. Porque como eu sou muito branca, tudo fica forte e manchado em mim. Então eu vou dar uma esfumadinha aqui, gente. E eu vou usar o iluminador que eu recebi da Make More. É o iluminador em pó luminoso. Só diz isso, gente. Ele tem um toque mais champanhezinho, mais douradinho. E eu vou ter que abrir. Vou pegar aqui com o pincel. Vou passar aqui. Lembra muito o iluminador da Inglot, gente. Tô passada. Vocês tão vendo aí na câmera. Isso que eu não tô com muita luz aqui no meu rosto, gente. Pra refletir desse jeito, não. Gente, a Make More também me enviou um finalizador de maquiagem. Que é uma bruma fixante, ó. Aqui na linha deles. Amo de paixão bruma, gente. É tipo fix plus, vitra fix. A mesma ideia. A moda de uso é borrifar numa distância de 20cm. Antes de começar a maquiagem. Ou dá pra você usar depois pra fixar e ajudar no acabamento. Vou borrifar aqui. Ai, nunca sai quando eu não... Vou fechar os olhos e daqui a pouco sai. Vai. Vou me abanar aqui com o meu leque. Que eu tenho um leque. Parece que eu era uma criança. Quando era pequena, eu amava leque. Eu recebi várias coisas da Louis Ansi. Mas eu já fiz um vídeo usando só as coisinhas da Louis Ansi com vocês. Então agora eu vou usar uma paletinha. Que eu recebi da marca Miss. Eu vou usar esse pincel aqui da Macrylum. Que eu achei muito interessante pra esfumar a sombra. É o A27. Eu vou usar esse tom aqui de marrom, ó. Pra esfumar meu côncavo. Eu vou fazer uma esfumadinha aqui. Bem basiquinho. Vou aplicar. Ó, pigmentada. Gostei da sombra. Isso que eu nem apliquei muito produto na minha pálpebra. Tipo de fixador, de corretivo. Enfim. Vou dar uma esfumadinha, ó. Vou dar um zoom, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, ó, gente. Tá melhor agora, né? Esfumou muito fácil. Eu gostei bastante das sombrinhas. Eu não testei as outras. Só vou testar a sua opaca. Porque a paleta tem bastante sombra cintilante. E essa paleta aqui é a Nude 01, ó. Aí, gente, eu recebi dois pigmentos da Make More também, ó. E vou usar eles na Make. Vou usar um só. E eu vou usar esse primeiro aqui, que foi o que eu abri, ó. É o Constelação Atique. Então, gente, vou usar ele. Vou usar com o dedo, ó. É um pigmento solto. É tipo uma sombra, sabe? Então, eu peguei aqui um pouquinho. E vou passar aqui no olho. Muito chique. Dá até pra usar como iluminador isso aqui. Vou testar essa máscara aqui, ó. Que é da Tracta. Eu também recebi lá da Diana Beauty, do Instagram. Eita, é um big aplicador, ó. E vou passar bastante máscara antes de colar os cílios. Gostei dessa máscara também. Deixa os cílios bem pretinhos, ó. Vou passar máscara aí embaixo. Ixi, meleca. Quem mais se borra com máscara nova? Me diz aí nos comentários. Faz um favorzinho. Ai, de vontade de espirrar. Meu Deus, eu não posso espirrar. Vai borrar tudo. Meu Deus do céu. Não, 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 nariz. Meu Deus, eu odeio isso. Gente, a Love Beauty, final de fevereiro, me enviou vários pincéis e vários cílios. Da linha da Bruna Tavares. Então, eu mostrei lá no Stories. Eu já usei os dois. Só sobrou este. Então, eu vou usar esses cílios aqui deles, ó. Eu já usei quase tudo que eles me enviaram. Porque eu amei. Muito obrigada, equipe da Love, que me enviou os produtinhos. E eu vou colar esses cílios. Esse cílios aqui é um cílios um pouquinho mais natural. E é o cílios plena da Bruna. Então, eu vou colar ele, gente. Vou ficar bem plena. Vou usar a cola duo verdinha. Esses cílios aqui, gente, ó. Vou mostrar bem de pertinho. Eu achei muito interessante pra trabalhar em pele madura. Porque ele começa bem pequenininho. Ele não é muito comprido. Ele é só um pouquinho mais cheio no final. Isso dá um alho muito legal na maquiagem. Então, pele madura eu achei um modelo muito legal mesmo. E ele não é grande. Sério. Vou colar aqui, ó. Bem rente ao meu. Opa! Olha que fofinha que eu fiquei. Muito mega, né, amor? Essa make é aquela make bem leve. Pra quem não gosta de algo muito pesado, já fica um tutorial de make leve, né? Realmente é make basiquinha, gente. Vi que eu recebi, eu fiquei assim... Da Make More, um batom verniz. Eu amo acabamento verniz, gente. Olha isso. É um batom, tipo, dourado. Eu não tinha, tipo, aberto ele nem nada. Na verdade, ele tem um douradinho. E diz que tem acabamento verniz. Então, eu vou passar ele nos meus lábios. Hum, eu amo go, gente. Vocês sabem. O cheirinho disso é um cheirinho de tutti-frutti, que vocês não têm noção. Eu queria muito lançar gloss, gente. Porque eu amo gloss. Alguém quer me convidar pra me lançar no gloss? Estou aceitando. Bem Angel Vitória Secrets. Tô brincando. E essa foi a make. Que eu resolvi ligar, gravar, testar produtos. Gostei muito do resultado. Me surpreendi com vários produtos. Iluminador da Make More. Amei esse gloss. Gostei muito também desses cílios. Achei ele bem pleno mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Que tenham gostado aí dessa make comigo. Já fica uma sugestão aí de make bem clássica, bem plena mesmo. como cílios aí pra vocês no canal. E mais um vídeo conversando e testando alguns produtos, né gente? E é isso, gente. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.